É Natal, é tempo de celebrar! Celebre a união, o amor e a família! Celebre os bons momentos! Lasanha sadia R$ 6,98 Pescoço de peru perdicão R$ 5,98 Leite condensado C-1000 R$ 2,48 Leite camponesa R$ 1,99 Cerveja Brahma R$ 3,10 Detergente em pó surf R$ 6,98 Supermercados BH Celebre com o menor preço Beba como operação